Juvena, o show da Juvena, o show da Juvena E aí gente, voltamos com mais um show da Juvena E aí Joana, beleza meu irmão? Beleza cara, e aí veio aqui como, pegou uma ondinha pra vir pra cá? Não, eu sou prego Josh, eu não tenho tempo Pô cara, eu tenho que pegar uma ondinha, um skate também né, que Josh curte um skatezinho Eu me quebro, com 42 eu sou tiozinho já, Josh, eu não consigo Pô cara, aí tá difícil né meu irmão, como vai ficar radical assim Mas o que a gente tá falando hoje Aline? A gente tá falando sobre muita coisa, sobre a banda do Jonas, a gente tá falando sobre sono A gente tá falando, você dorme bem Josh? Cara, eu durmo igual um bebezinho né Mas você é daqueles que acordam 4 horas da manhã né, pra ver o sol Cara, eu gosto de ver o nascer do sol né E assim, o sal do mar me deixa aqui, o Jonas tá tendo um ataquezinho aqui Mas o sal do mar me relaxa pacas, sabe? E aí pega um salzinho assim do mar, e aí volta um bem gostoso Aí eu durmo pacas né meu O Jonas não tá conseguindo gente Gostoso, gostosinho né Ai que delícia, mas você já é sessonâmbulo Josh? Você já acordou algum dia e surfou dormindo assim? Cara, é bem minha cara mesmo fazer um negócio desse né É bem sua cara Me joga no mar que eu vou que voa Mas eu não sei não se eu tenho esse problema não Sonhar com sereia, já sonhar com sereia Josh? Ai eu gosto das sereias Eu acho que eu já sonhei com uma sereia bem bonitinha Bem bonitinha na sua prancha assim você surfando e acelerando Já tá vendo Josh? Discorra acerca de sunga branca, você usa sunga branca? Cara eu acho terrível sunga branca, você curte? Não, não, não Não, cara Eu acho que assim, eu também dou uma dica pros garotos né Conquistar aquela gatinha E assim, sunga não rola cara Não dá Fica marcando, faz umas coisas assim, não dá certo Eu acho que tem que ser um short mesmo, um short bem bacana Tem até uns estampados que eu também curto umas estampas Muito comprido, você acha mais ali pro meio da coxa? Acho que o meio da coxa já tá bom Já tá bom Porque Muito comprido também pra ficar um tiozão velho E também vai dar uma sombra feia também né O bronze ali não vai rolar Mas eu acho que assim, meio da coxa tá top Tá top, é sensacional E Josh, o Jonas é casado, sabia? Ai eu fiquei sabendo mesmo velho Você não é casado Josh? Não, eu sou jovem né Ah, mas ele tem um rolinho ali com a Cíntia Ah Reza a lenda que tem uma coisa aí Não, a gente já ficou três vezes né Mas foi só isso né Mas não significa que seja nada mais Exatamente É que a Cíntia é muito chata né meu Pegajosa não Não, é que ela é tipo assim Ela é filha do dono da rádio, ela se acha né Cricinha né Aí não tenho paciência pro garoto assim Ela não gosta de molhar o cabelo né Ela não entra nada É uma ridícula Meu Deus Meu Deus Ô Josh, você que faz né O Jonas é quanto tempo você é casado Jonas? Ah meu Deus, não faz essa pergunta assim Que tudo bem amor Mas faz tempo Faz sei quanto Sete Sete anos Caraca Vamos falar que são sete anos Sete anos E algumas coisas que às vezes né A idade a gente esquece Mas vamos falar que são sete anos São sete anos Bastante tempo Qual que é a dica amorosa Pra um cara que é casado há sete anos O Josh que ficou três vezes com a Cíntia Vai me dar uma dica amorosa É, com certeza Chegamos ao fundo do poço ali Não, mas ele é só nisso Mas eu pensei Pensei a mesma coisa Se tem alguém que vai me dar uma dica que é o Josh Não, mas você tem dicas de como ser ser romântico É que eu tenho meu curso Você é mais descolado Ah, você tem curso Eu tenho curso É Eu sou Eu sou o fundador do curso Como Conquista a Gatinha A gente te manda o link depois Eu dou mais dica lá Porque os caras não sabem chegar né Link na bio Exatamente É Tem toda a linguagem corporal Tem toda o olhar Como é que é o olhar? Mas olha, depois de sete anos a coisa dá uma esfriada Exatamente Como que você acha que eu posso reacender este fogo da paixão? Então você Eu acho que tem que ser detalhezinhos Você já ouviu falar em 5 linguagens do amor? Não É um livro Cara, não, tá muito famoso Pula todo mundo falando isso Peraí Josh, dá licença Eu deveria ter ouvido falar Ela foi indignada Você não ouviu Por quê? É sério que é um negócio É, tá bem famoso, cara É um livro sobre inteligência emocional pros casais E ai Tem tipo Tem 5 Eu acho que tem 5 Tem toque físico Tem palavras de afirmação Tem Tempo de qualidade Tem Presente E tem Também Faz um elogio Faz uma massagenzinha A Giovanna, por exemplo Ela precisa de uma palavra de afirmação Um elogio Porque Giovanna é carente Giovanna é insegura E ai precisa de uns elogios Você elogia ela? Você costuma? Cara, a Giovanna é tipo uma irmã pra mim, né? Mas a gente briga muito Então eu não gosto muito de ver a Giovanna Entendi Eu gosto muito de elogiar a Giovanna, né? É Não Mas eu deixo pra vocês elogiar É A gente elogia bastante a Giovanna E E Se você sabe identificar Dentro disso Qual é a sua linguagem do amor É serviço? É toque? É presente? Você se sente amado com presente? Com elogio? Como eu me sinto? É Com o tempo de qualidade Que é tipo a pessoa tá lá Ah, lembrei o outro O outro é tipo Obras Que é tipo a pessoa fazer alguma coisa pra você Lavar uma louça Entendeu? Olha, Josh No meu caso Eu acho que de obras é uma boa Porque como só eu que lavo a louça em casa É uma coisa que eu Acho que Você curte quando ela Ela faz alguma coisa pra você Ela sem a parte de cima Não, tipo, não Lavando a louça Ela lavando a louça Sim Opa Entendi A tu falha o Josh A tu falha 7 anos de casado, meu irmão Ei, ei É É bom Eu também acho muito da hora assim Quando a pessoa faz uma coisa assim Sabe? Mas acho que o tempo de qualidade É o Não, o tempo de qualidade Acho que é o mais bacana Aquele momento da Netflix ali É Onde vê só o Porto Sol mesmo Deixa o seu larginho de lado É Deixa o seu larginho de lado Exatamente Com umas velinhas assim, ó Nossa, você tá muito Você tá muito canceriana hoje, Mayara Você não achatou? Não achatou? Você não achatou o seu lar? Quando você vai surfar, por exemplo Você ainda mantém pra fazer os stories Não, não, cara Uma coisa assim, não? Não, eu Eu não faço muito stories não Porque eu sou bem low profile, né? Low profile Eu sou Descobri essa palavra esses dias Ai Eu também não gosto porque assim Normalmente eu vou sozinho Ai não tem como deixar lá na areia, né? Ai 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 eu vou surfar lá de boa E a minha casa é de frente pro mar, né? Tô pertinho Jack Johnson Delícia Onde você tá morando mesmo? Eu moro em Miami Agora você tá em Miami? Miami Faz tempo, Mayara Eu falo isso desde o primeiro programa É porque a Mayara só pergunta da Califórnia Entendeu? Eu gosto da Califórnia Não, a Califórnia às vezes eu dou umas passadinhas lá também Que eu tenho uns amigos lá Mó bro assim Você curte banda então? Eu curto Você tem tipo banda do que? Rock? Eu curto rock também Você curte rock Então é bom gosto, né? Que fala É bom gosto Eu gosto dessas coisas, sabe? Eu não curto muito assim sertanejo Apesar de eu ser da praia É por isso que eu vou na praia de Miami Porque aqui não tem condição, né? É só sertanejo pra lá Mas praia não é sertanejo Praia, sertanejo é mais um pouco da roça Vai na Martim É Exatamente, cara Que não é Cara, mas é tudo É só, cara Você vai lá porque, gente Não tem condição, né? Naqueles quiosques lá Você fica tocando aquilo Porque eu gosto de Miami, né? Pra tocar tipo Eu também gosto de um reguezinho E o luauzinho, Josh? O quê? Luau Adoro um luauzinho Uma fogueira na praia, sabe? Eu curto muito, cara Você sabe tocar violão, Josh? Eu toco violão também É mesmo Eu toco ukulele Ukulele Escolado, ukulele Muito Você toca também? Eu toco violão Violão, mas não ukulele não Ukulele a afinação é diferente Eu queria aprender Sério? Eu achava que era a mesma coisa Que bom que você toca, Josh Feliz de saber que você toca um tempo aí Eu toco É que assim, eu toco, né? A Juvena Aí Aí fica complicado aqui Mas assim, eu gosto muito de ukulele Porque lembra muito assim Vibe praia mesmo Uma coisa havaiana Eu gosto muito de Havaí também Você cozinha? Você faz os pratos Eu gosto de cozinhar É mesmo Por isso também que conquista gatinha assim, né? Você conquista por todos os lados Exatamente Acho que ele fez um curso Ele é completo Exatamente Qual o prato que você mais conquista? Aquele prato que batata Aí você me pegou, né? Pode ser batata, inclusive Aquele prato que as meninas vão ficar malucas Aí ele fala assim, miocho Cara, eu gosto Eu faço um ratatui top Caramba O que é ratatui? Eu nem sei o que é ratatui Exatamente, John Exatamente Por causa disso Existe um filme chamado ratatui Que é um ratinho Sabe aquele prato? É o ratatui Aquele prato que se chama ratatui? Descobri que existe esses dias, cara E ele faz, tá vendo? Eu faço Aprendi exatamente Até o nome já conquista a menina O que você faz? Eu faço um ratatui Já tenho Aí é só tomate, né? Tomate Coisa Aí é um legumão É só um legume ali É só grise Isso mesmo, cara É delicioso Um ratatui, cara Ah, é sensacional Você também cozinha? Então você lava a louça Não, não, é, não Porque lava a louça geralmente não cozinha, né? Sério mesmo? Nada, nada, nada Só café, né, Jonas Você faz café? Não faz, Jonas Café eu faço Dá maquininha Aperta o botão ali Foi esse que você tomou em casa, não foi, Elisa? Foi, 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 foi Ou alguma coisa Não sei fazer café Alguma coisa deve estar errada Porque a Giovanna lá em casa lava a louça Lava a roupa Ela cozinha também Faz tudo É a mesma coisa É o desabafo agora É a crise É a crise, é a crise Irmã não faz nada, não João faz tudo Faz nada Mas não queria dizer nada, não Mas é só isso mesmo Defendendo a Juvena aqui pela primeira vez na vida É só isso mesmo Depois desse desabafo aqui profundo Você vai ter que se despedir, Jonas Mas já de novo, gente Já de novo A Cintia já tá ligando aqui na produção e ela tá querendo entrar É ridículo É, sobre isso Beleza, tchau Jonas Valeu, Josh Tamo junto, irmão Tchau, Josh Tchau, Josh E vem musiquinha aí Vai aí, Oswaldinho